De acordo com o alerta da Defesa Civil, a combinação de calor, umidade e a formação de um ciclone extra-tropical vai aumentar as chances de temporais isolados no estado. O fenômeno deve se formar entre a costa do Uruguai e a Argentina durante esta segunda-feira. Em algumas cidades do litoral catarinense, o vento pode chegar aos 90 km por hora, entre esta segunda e terça-feira. A Defesa Civil alerta para que a população tome cuidado e, em caso de temporais, procure abrigo.